Adriane Galisteu surge na sacada com o biquíni apertadinho e causa muito, divina. Adriane Galisteu é profissional na arte de impressionar e arrancar suspiros dos seus admiradores com as suas postagens nas redes sociais. Para o lindo fim de tarde relaxante, Adriane Galisteu elegeu um conjunto de biquíni prateado no limite, onde deixou as suas curvas espetaculares em muito destaque. Algo que também chamou muita atenção dos seus seguidores foi o seu bumbum redondinho. Somando mais de 5 milhões de seguidores, ela foi bastante elogiada pelos seus fãs e seguidores através dos comentários da publicação. Como alguém pode falar do corpo dessa mulher? Maravilhosa perfeita, falou uma admiradora. Uma verdadeira diva mesmo né, babou um seguidor. Como alguém pode falar do corpo dessa mulher? Maravilhosa perfeita, escreveu um rapaz. Maravilhosa demais, afirmou uma fã. Os fãs, claro, ficaram perplexos com o corpasso da comunicadora. Que corpo é esse? Disse uma admiradora. Essa barriga é real? Comentou outra. Já uma terceira ressaltou, corpão lindo. Mulher bem, eu não sou a Coll duas. O que estou acontecendo? É本当, é realmente complicado. Mas para, por exemplo, Friedrich, em frente com o corpasso da cidade de Câmara. Transcrição e Legendas Pedro Negri